Música Música Chama que vem É o DL Essa aqui eu vou mandar pra todas as comunidades Rt envolvente Só nessa cantagem As menina vai jogando Eu e maloca no ombro E o baile de comunidade Chega dia de maldade Pode Tem baile de comunidade Hashtag dia de maldade É no bolho que tem várias telas pra me sentar Se você quiser lazer Vem pra cá sentar, bebê Essa noite só vai ser O sarrando em mim O sarrando em você Se você quiser lazer Vem pra cá sentar, bebê Essa noite só vai ser O sarrando em mim Essa noite eu vou mandar pra todas as comunidades Rt envolvente Só nessa cantagem As menina vai jogando Eu e maloca no ombro E o baile de comunidade Chega dia de maldade Hoje Tem baile de comunidade Chega dia de maldade É no bolho que tem várias telas pra me sentar Se você quiser lazer Vem pra cá sentar, bebê Essa noite só vai ser O sarrando em mim O sarrando em você Se você quiser lazer Vem pra cá sentar, bebê Essa noite só vai ser O sarrando em mim O sarrando em você